E aí pessoal, mais uma edição do Espaço Nissan está chegando para te trazer conhecimento com uma pitada de diversão. Bora lá! No Cineclube Lanterna Mágica, o cinema vai além da tela, com pipoca e refrigerante. Confira a reportagem sobre o ciclo Cinematografia Fincher. Na mesa tem de tudo. Jogo de tabuleiro relacionado ao cinema, livros e jogos de videogame. Os objetos são algumas das atrações do ciclo Cinematografia Fincher, que tem a proposta de investigar os principais aspectos do trabalho do diretor David Fincher. A proposta é justamente falar um pouco mais de um cineasta que faz uma decodificação da sociedade, desse mergulho na mente humana, da questão do narrador, o narrador onipresente. E aí veio o Fincher como uma das ideias dentro dessas nossas conversas. O Clube da Luta é uma das obras mais importantes do cineasta. O filme traz reflexões profundas sobre a sociedade e a forma que vivemos. Ele absorve bastante o cinema no ar, do expressionismo alemão, e tudo isso dá pra mim absorver como linguagem visual, pra mim passar pro meu trabalho, entende? Então, eu vejo essa importância no cinema, sim. O Cineclube da Unisanta é um espaço utilizado por todos os cursos. Em produção multimídia, muitos alunos aproveitam a oportunidade para adquirir mais experiência. Tem algumas coisas que o pessoal fala aqui que eu não tinha ouvido em outros lugares, e aí eu fico tipo, uau, é tão legal. Adquirir conhecimentos novos, eu acho que isso ajuda muito na área multimídia, né, saber mais sobre o cinema. Se eu talvez trabalhar com isso no futuro, já ajuda um pouco. Após o filme, foi realizada uma live no Facebook relacionada ao cinema e jogos. O ciclo Cinematografia Fintia vai até o dia 25 de outubro, onde será exibido o curioso caso de Benjamin Button. A partir das três, nós estamos começando a sessão, aí acabando o filme, geralmente o filme tem uma hora e quarenta, duas horas. Acabou a sessão, a gente leva mais uns 15, 20 minutos pra montar, digamos, a live. Aí a live, a pessoa que nos estiver presencialmente, ela pode, a partir, digamos, de cinco e meia, né, por volta desse horário, ela participar com perguntas, enfim, com sugestões, críticas. Então, mesmo que a pessoa não seja de Santos, ela pode participar. Então, a importância da live é justamente essa expansão. Olá, meu nome é Rafaela Martinez, eu fui aluna bolsista da Universidade Santos e Cecília entre os anos de 2011 e 2014, e hoje eu sou repórter do Jornal Diário do Litoral, colaboradora da Rádio Bandeirantes, e também assessora de imprensa de um projeto cultural chamado Teatro à Borda. Bom, a minha história com o Santa, ela é muito curiosa, porque ela começou antes dela começar, efetivamente. Quando eu me formei na escola, em 2008, eu tinha um desejo muito grande de ser jornalista, só que eu sabia que eu não tinha condições de pagar pra uma faculdade de jornalismo. E foi bem como estava surgindo o ProUni, o programa do governo federal, que dava bolsa de estudos, né, nas universidades particulares. E aí eu vi no ProUni a possibilidade de eu cursar a faculdade, né. Naquela época, ninguém tinha se formado ainda pelo ProUni, tinha aquele medo de saber se dava certo, se não dava, mas eu acreditei muito que essa era a minha porta de entrada. E eu sempre quis estudar na UniSanta, por ser uma universidade particular aqui da região, e que tinha, né, o sistema Santa Cecília de Comunicação, tinha uma TV educativa. Eu pensava que era, né, uma universidade que me daria a base do estudo e também a base técnica, né, na prática ali da profissão. E é engraçado porque eu escolhi a Santa Cecília pelo sistema, né, Santa Cecília de Comunicação, e eu nunca estagei no sistema Santa Cecília de Comunicação, né. Mas hoje eu vejo pessoas que vieram depois de mim, pessoas que eu considero até que viram um pouco na minha história, né, na minha trajetória de tentar lutar pela faculdade, assim, e é isso. O Memória de hoje vai relembrar a trajetória de Maria Ester Bueno, uma das maiores esportistas da história do Brasil. Elegante, técnica e um dos símbolos do esporte nacional. A tenista Maria Ester Bueno nasceu no dia 11 de outubro de 1939. O primeiro contato com o esporte veio na infância, disputando provas de natação. Ainda que o pai apoiasse ela a ser bailarina. No entanto, aos 11 anos, Maria participou do primeiro campeonato de tênis. O título com maior importância na carreira de Maria Ester Bueno foi o Wimbledon, torneio mais antigo e prestigiado de tênis mundial. Ela conquistou o tricampeonato na categoria simples em 59, 60 e 64. Já em duplas, Maria atingiu a marca de cinco títulos, em 58, 60, 63, 65 e 66. O que eu mais lembro são os dois Wimbledons que eu ganhei em 59 e 64. 59 porque foi o primeiro, 64 porque foi uma reabilitação. Ganhei contra a melhor do momento, a número um do mundo, num jogo considerado entre os dez melhores de toda a história do tempo. O Wimbledon é uma catedral, é um negócio fantástico, tem todo aquele mito da realeza, o respeito, um grande valor à tradição. Então, a gente se sente super bem, super valorizado e realmente é o torneio mais importante do mundo. Você pode ganhar todos os outros. Se você não ganha o Wimbledon... Maria Ester Bueno conquistou incríveis 589 títulos na carreira, 19 campeonatos de grande slam e algumas medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos. A brasileira ficou em primeiro lugar no ranking mundial diversas vezes. Mas o que realmente impressionava o público era o jeito preciso, como Maria Ester Bueno jogava, e por isso o apelido de bailarina do tênis. A tenista se tornou uma das grandes esportistas da história do país. Quando me dei conta que o juiz falou games, set, championships, eu falei, nossa, e agora? Porque agora é a melhor do mundo, vai ter todo mundo atrás de mim querendo me pegar. Eu nem celebrei como todo mundo celebra agora, que se atira no chão, que faz um monte de coisa, eu só fiz assim. E aí, quando eu cheguei na cadeira do juiz, que eu me dei conta que tinha ganho, comecei a chorar de, sei lá, de alegria, de emoção, de tudo, de ter conquistado uma coisa fantástica, né? O talento de Maria Ester Bueno revolucionou o tênis feminino. No fim da década de 60, as lesões começaram a atrapalhar seu desempenho, e ela anunciou a aposentadoria. Mas voltou pouco tempo depois, atuando nas quadras até 77. A tenista recebeu muitas homenagens ao longo da carreira no Brasil e no mundo. Uma delas foi em 2014, na quadra central do Rio Open. Foi super legal essa homenagem, foi ótimo estar de volta aqui para o Rio. Esse torneio fantástico foi tudo feito com o maior carinho, fico super contente. Mesmo na aposentadoria, Maria Ester Bueno sempre foi uma pessoa ativa e uma mulher incrível. Talvez a mais importante do esporte brasileiro. A tenista também foi comentarista do canal Sport TV, com participações em Jogos Olímpicos e Grandes Lans. Muitos dos melhores jogadores de tênis da atualidade, como Maria Charapova, Rafael Natal e Roger Federer, colocam Maria como uma das maiores tenistas da história. Maria Ester Bueno morreu em junho de 2018, aos 78 anos, por conta de um câncer. Depois de ouvir uma história dessas, dá até vontade de praticar algum esporte. Aproveitando que estou em Santos, acho que eu vou caminhar na praia. E você? Bom, o Espaço em Santa de hoje chegou ao fim. Aproveite para nos seguir nas nossas redes sociais. Aqui está o Facebook, Instagram e YouTube. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho